Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gui e nesse vídeo eu vim trazer um speed drawing bem rapidinho aqui da coxina só que eu vou aproveitar pra não só falar as cores que eu utilizei pra poder pintar ela como também vou dando algumas dicas ao longo do vídeo que eu testei umas coisinhas aqui que eu achei bacana eu acho que é legal passar pra vocês também então me acompanha até o final, fechou? mas antes, se liga aqui, se você curtiu o vídeo, se liga que nos próximos dias eu vou estar postando mais vídeo ainda complementar esse daqui e é muito importante você assistir então a única forma de você não perder é se inscrevendo no canal então aproveita e clica agora e se você segura e ativa o sininho pra quando o vídeo sair você ser notificado, beleza? então agora sim, bora pro vídeo e bom, começando com a camisa dela, o que eu fiz aqui? eu passei uma pequena camada de laranja, depois laranja claro onde eu tinha sombra, eu passei canela, depois laranja escuro, depois laranja claro aí fechou só que aqui já começa a entrar uma dica que eu queria passar pra você que é a seguinte, nessa última camada de laranja eu peguei e utilizei bem menos pressão o que eu queria pegar era uma economizada aqui dos meus lápis da fábrica que os carinha aqui já tá indo embora, né? então o que eu fiz? eu peguei e utilizei como cor final mesmo as cores que eu tenho aqui do governo eu não sei se hoje em dia você ainda ganha aqui do escolar do governo só que na minha época eu ganhava aí tipo, vinha lá pra escrever, lápis de cor, caderno, assim por diante vinha umas paradas lá aí eu vim aqui nas minhas coisas, peguei os lápis de cor que ainda tinha que os caras já tá tanto tempo que eu tô aqui guardado já tá meio velho, tá até meio podre e os que dava pra salvar peguei as cores que eu ia utilizar aqui testei numa folha a parte antes que é uma coisa importante que você fazer porque no meu caso, os tons que eu tenho aqui do governo são bem mais claros que os da fábrica então de repente se eu fosse misturar aqui, não ia ficar uma cor final muito legal então você testa aí antes de usar então eu testei, ficou do meu agrado aí eu peguei e utilizei aqui como cor final aí eu consegui até apertar porque não precisava ter tanta dó, né? já é um status meio velho, já tá indo embora mesmo então eu utilizei eles aqui como cor final fica a dica pra você bom, já no cabelo dela aqui, o que eu fiz? eu misturei uma camada de fússia vermelho escuro, depois vermelho aí aqui no cantinho tinha um pouquinho de sombra aí eu peguei e passei sépia, vinho, sépia e vinho novo depois vermelho já na pele dela, o que eu fiz? eu passei rosa claro, areia e branco e onde tinha sombra, eu passei canela e rosa claro aí fica a dica do seguinte aqui também, tá? como eu falei, os lábios do governo que eu tenho aqui de repente o celular é a mesma coisa eles são um tom mais claro então o que acontece aqui? eu não tinha me tocado isso aqui se eu tivesse, eu podia ter feito mas no meu caso aqui, eu podia ter evitado de usar o rosa claro da fábrica e o branco e tinha utilizado só o areia aí eu utilizava só o rosa claro do governo porque como ele é mais clarinho eu já ia bater aqui com o branco e ia ficar uma cor bacana então de repente, não só como cor pra usar pra misturar só que como cor principal também do seu desenho você pode estar utilizando esses do governo já que eles tem um tom de uma cor mais clara beleza? já pode te ajudar aí agora aqui nos olhos dela eu peguei e fiz uma mistureira aqui só que você não precisa fazer tudo isso não, tá? eu peguei e passei sépia, azul turquesa, violeta azul cobalto, preto e branco é, eu usei uma porrada de cor aqui porque eu tava querendo testar umas cores aqui umas misturinhas aqui só que você não precisa usar tudo isso não, tá? usa só algumas aí que já vai chegando a cor legal agora no fundo, já entra uma outra dica mas antes, vamos lá o que eu utilizei aqui? eu peguei e utilizei verde água, verde mar e verde turquesa só que por que eu utilizei essas cores aqui, né? porque primeiro, o fundo da referência original se não me engano, era uma cozinha só que queria fazer uma cor diferente que de repente dasse um destaque maior no desenho da coxina, né? então o que eu fiz? eu peguei, como as cores predominantes nela são cor quente eu pensei, vou utilizar um fundo aqui de uma cor só, em contraste com essas nesse caso aqui seria uma cor fria, né? só que aí eu pensei um pouquinho além eu pensei, pô, comentado naquele vídeo lá dar as cores, no círculo cromático e tal aí eu falei sobre cores análogas então como eu julguei aqui que o vermelho seria a cor análoga mais forte aqui no caso dela aqui eu pensei em utilizar não só uma cor fria só que também uma cor análoga então eu utilizei um tom de verde então ficou bem bacana, né? eu acho que ficou bem legal o fundo aqui não sei se você gostou mas eu acho que ficou bem legalzinho e um desenho mó simples então de repente você consegue pegar e dar uma cara legal aí pro seu desenho simplesmente com um fundo bacana pensando nesse detalhe aí, ó usa cores análogas pra poder fazer um degradêzinho como eu fiz aí ou utilizar uma cor só de repente ia ficar bacana e por que eu citei os cores do governo aqui nesse vídeo? porque de repente você até tem esses lápis do governo aí guardado nem lembra que você tem nesse caso aí tá lá guardadinho sendo que você podia estar utilizando os seus desenhos entendeu? então faz isso se você tiver lembra? se você lembra que tem dá uma procurada tira aí a poeira dele e utiliza nos seus desenhos que pode ser muito útil e bom, era isso que eu tinha pra passar pra vocês espero de coração que tenha ajudado se ajudou deixa aquele like pra dar a força pra mim se inscreva no canal pra continuar recebendo os vídeos que eu vou estar postando e fui! Música 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 Música